Canto uma coisa linda que em mim aconteceu Senti de perto carinho que eu nunca tive por ti Cecília tão jovem, Cecília cheia de fé Cecília mulher de fé Cecília tão jovem, Cecília cheia de fé Cecília mulher de fé Senti o meu ser vibrar por essa mulher Eu vi que trago em mim os traços dessa mulher Cecília Cecília tão jovem, Cecília cheia de fé Cecília mulher de fé Cecília tão jovem, Cecília cheia de fé Cecília mulher de fé Eu vi que trago em mim os traços dessa mulher